Música Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto Do mundo esses passos lentos, de agora caminhando sempre Comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias, essas lutas marcadas pelo tempo Lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas Ao vendo sua voz macia, me acalma e me diz muito mais Do que eu digo, me calando fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo Esta é uma homenagem da dupla Gerson Gomes e o Juan Para todos os pais do Brasil e do mundo É com você Juan Obrigado, obrigado meu amigo Gerson É com muito prazer que vamos dedicar esta canção a todos os pais do mundo Seu passado vive presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente de beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina, vejo suas mãos E lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo Gerson Gomes, por favor, você Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijando suas mãos Eu digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E te vive, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijando suas mãos Eu digo, meu querido, meu velho, meu amigo Videocam were you Eu digo, meu querido, meu velho, meu vem Eu digo, meu querido, meu amor Olá, bom beijou nós E as McCain-Mill Entregalos E as DOMESTRAS E aí